Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou infinitamente bem. Se você não é inscrito aqui no canal, por gentileza, já se inscreve aí e ativa o sino de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. E pessoal, também é bem importante que você deixe o like aí para estar fortalecendo o vídeo. Como vocês viram aí no título, é isso mesmo pessoal. Eu criei um clã aqui no Clash, tá? Criei um clã aí que eu vou estar gravando várias batalhas aí, assim que começaram a ter guerras, tá? Assim que tiver o tanto de pessoa e as pessoas ficarem fixas e não sair, né? Eu já vou começar a fazer batalhas de vilas pequenas, pessoal, mas se você tem uma vila grande também e quiser participar, é só chegar chegando, tá? Para a gente crescer junto. Pessoal, o clã só tem três pessoas ainda, tá bem cruzinho, bem pequeno, tá? Inclusive, dois aqui é minhas vilas, que é a Bruno Silva que eu estou agora e também essa minha vila aqui, Big Lunch, eu vou entrar nela daqui a pouco para vocês verem como é e depois eu vou mudar o nome dela, tá pessoal? Que esse nome, essa vila é mais antiguinha também e tá com esse nome aí, mas eu vou mudar. Fechou, pessoal? Como vocês podem ver aí, é uma vila, acho que tá no CV6, indo para o 7 e eu vou falar sobre ela em um outro vídeo depois, tá? Que eu vou explicar o que são meus planos para esta vila, tá? E essa aqui já tá CV8, essa aqui tá crescendo muito rápido, tá? Os cinco constrões estão trabalhando também aí na correria para deixar essa vila fluida e já ir para o 9, que eu já quero chegar na 10 e erra como, naquela idade. Aí já chegou aqui também um integrante hoje, eu dei boas-vindas a ele, conversei com ele, falei como é que vai funcionar o grupo e por enquanto ele tá aí, deixei ele como ancião, pessoal. Então, se você aí quer entrar em um clã e participar de vídeos do YouTube, pessoal, e crescer junto, essa é a hora. O nome do clã é Infinitamente, tá pessoal? E tá aqui na descrição. Olá, bem-vindo a todos. Tenho um canal no YouTube, tenho três vilas no jogo, vamos crescer o clã juntos. Ou seja, pessoal, tá aqui a descrição, tá? Tá aberto a todos, no momento até então tá aberto a todos, tá? Por enquanto, se começar a lotar muito, pessoal, eu vou fechar, então, se você entrar, entre agora, que eu não vou te expulsar. Se você for uma pessoa ativa e joga, é só entrar para você participar das guerras aí, para mim gravar o seu ataque, tá? Como vai funcionar, pessoal? Assim que tiver as primeiras batalhas aqui de guerra de clã, eu vou sempre filmar todas as guerras, eu vou filmar a batalha de quem deu o PT, pessoal. Se você deu três estrelas no inimigo, eu vou filmar o seu ataque aí para o pessoal no YouTube, tá? As mitagens aí, para ver. Todo mundo vai ver o seu ataque lá no YouTube, aqui no caso, né? Então, pessoal, é muito importante aí, então, que vocês treinem bastante. Para quem é novato, não tem problema, pode guerrear aí. Do jeito que sabe, se quiser uma ajuda, pode perguntar que a gente ajuda, tá? Eu ajudo vocês aí a falar como você ataca, tá? Beleza? Para ajudar você aí que ainda não entende muito do jogo, tá, pessoal? Estamos aqui para ajudar. Então, pessoal, é isso aí. Esse vídeo foi mais para falar sobre o clã mesmo, tá? Eu não vou enrolar muito. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pode comentar. Se você ainda não joga esse jogo e tiver interesse, pessoal, é só ir na descrição que vai estar aí o link do jogo lá no final da descrição, tá? As credenciais aí do jogo, tá? Que é o Clash of Clans. É um jogo bem antigo, pessoal, mas que está muito atualizado, tá? Tanto que a última vila lançada, o último centro aqui, ó, foi lançado esse ano aqui, bem recente mesmo. Não tem nem dois meses que lançou, tá? Então, pode baixar aí para você crescer no jogo aí e, quem sabe, até ganhar dinheiro, porque o jogo também paga, tá, pessoal? Pessoas que conseguem chegar lá em cima, conseguem ganhar dinheiro, tá? E por aí vai. Mas, pessoal, o nosso foco aqui, por enquanto, é a guerra aqui, fazer um clã top. Então, se você tem interesse em participar e crescer junto e entrar no clã, tá aberto a todos, tá, pessoal? Nome infinitamente. Seja bem-vindo lá. Tamo junto. Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem aí. Tamo junto. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho